Cinemas e teatros voltam a funcionar em Goiânia com capacidade de 50%. O Lucas Barbosa foi lá conferir. Nós queremos ter um filho. As tão sonhadas telonas estão de volta, mas com tudo diferente. Um retorno que demorou mais de 400 dias para acontecer aqui na capital. A liberação dos cinemas veio na última quinta-feira e de lá pra cá a adesão do público está cada vez maior. Quem vem diz que já se sente mais seguro para esse programinha que estava fazendo falta. A gente ficou muito tempo parado com as crianças em casa. Então é uma oportunidade que a gente está tendo, a gente está sentindo um pouco mais de segurança. Então eu acho que é uma oportunidade de trazer toda a família, reviver esses momentos que a gente ficou mais de um ano isolados. A gente fica mais tranquilo sabendo que pode estar saindo um pouco. As crianças ficam mais tranquilas em poder estar se divertindo, em poder ter um lazer a mais. Tanto os filmes como a famosa pipoca de cinema podem ser organizados em casa, né? Mas pergunta se é a mesma coisa. É muito melhor, muito mais divertido. Muito mais gostosa. A experiência é diferente. O retorno do escurinho do cinema que muitos já estavam esperando ansiosamente há meses. E por falar em espera, a criançada já estava entediada de tanto fazer a mesma coisa dentro de casa. Mas agora não. Eu assisti o Juve Negra e estou feliz, sim, porque eu fiquei muito tempo sem vir no cinema. Tem um distanciamento, mas eu acho que não, porque vai estar uma distância, mas dá para conversar. E também vai assistir o filme, né? Não precisa ficar conversando. Mas para que fosse possível receber esses apaixonados por cinema, muitas adaptações tiveram que ser feitas. Dentro das salas de exibição, o distanciamento de dois metros precisa ser respeitado. O próprio sistema faz o bloqueio das poltronas, que não podem ser ocupadas. E o consumo de bebidas e pipocas deve ser feito apenas nas poltronas. E aqui dentro, mais uma vez, a tecnologia ajuda na prevenção. É que todo o sistema de ar-condicionado conta com pastilhas bactericidas. E isso ajuda na filtragem do ar que é trocado de hora em hora. E a cada intervalo tem a limpeza rotineira. Mas, além disso, desta vez, tem a sanitização. O produto vale por 24 horas. Mesmo assim, ele é aplicado a cada intervalo. Junto com as salas de cinema, receberam permissão também para voltar em circos e teatros. Todos esses precisam respeitar o limite de 50% da capacidade de acomodação.